Nossas Origens, Kennedy Litaife Somos consequências de inúmeras circunstâncias ocorridas no passado. Somos produtos de um conjunto de coincidências que nos favoreceram e ao mesmo tempo desfavoreceram outros. Somos primatas, parentes do chimpanzé, gorila, orangotango, gibão e com eles partilhamos do mesmo ancestral. Além disso, possuímos mais de 98% de nosso DNA semelhante aos deles, principalmente o chimpanzé bonobo. Isso não é uma teoria tirada da bunda do cientista, e sim algo comprovado cientificamente. O comportamento desses grandes primatas são muito semelhantes ao nosso. No fundo, somos todos macacos, pois a expressão macaco é genérica, abrangente, e não designação para uma determinada espécie. Todos os primatas, sem exceção, do homem ao macaco prego, são macacos. É preciso falar em alto e bom tom, que a realidade não condiz com as narrativas de nenhum livro religioso, seja ele cristão, islâmico, hinduísta, budista ou de qualquer outra religião. A evolução não criou nada para o homem. Aliás, a palavra certa não é evolução, e sim, conforme Charles Darwin, seleção natural das espécies. Existem muitos equívocos e mal entendidos sobre o assunto, e um deles é dizer que as bactérias foram evoluindo, 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 até chegar ao homem. Isso é um contrassenso, pois as mesmas surgiram logo após a terra esfriar, lá por meandros de 3,8 bilhões de anos atrás. E estão aí, do mesmo jeito, muito bem adaptadas ao meio ambiente. Existem mais bactérias no mundo que a soma de todos os outros seres vivos. E em nosso corpo há mais bactérias do que células. A queda do meteoro na península mexicana de Yucatán, que dizimou os grandes dinossauros, foi uma das circunstâncias que nos favoreceu, pois caso contrário, nem sequer existiríamos como espécie. Já existiam mamíferos naquela época, mas eram pequenos roedores noturnos. Não tinham campo aberto para a proliferação diante de seres gigantescos. O nosso planeta foi bombardeado no passado por meteoros, e um desses, ocasionalmente, de tamanho considerado, atingiu a terra e ocasionou a extinção dos dinossauros. Isso é um fato comprovado e confirmado pela ciência. Tem pessoas que têm fé e que acreditam em coisas que não precisam ser demonstradas. Erradas ou não, essas pessoas precisam ser respeitadas. Pessoas merecem respeito, ideias não. Tem outras pessoas que não enxergam a vida dessa maneira, que existe uma entidade sobrenatural inteligente, criadora de tudo e que interfere na vida das pessoas e define o seu destino, simplesmente porque essa linha de pensamento não bate com a realidade dos fatos, pois ela é contraditória, incoerente, inverossímil, infactível e surreal. Pessoas céticas primam pela racionalidade, lógica e conhecimento secular e científico. Agora sou terminantemente contra a monopolização por parte dos religiosos das qualidades humanas e afirmarem que só através da religião é que os homens se tornam generosos, solidários e que fora da mesma só existe a imoralidade, a selvageria e a devassidão. Esse modo de pensar é intolerante, preconceituoso e discriminatório. Conheço várias pessoas céticas maravilhosas, corretas, altruístas, honestas e que trabalham para um mundo mais igualitário e justo. Vide as ações humanitárias de Angelina Jolie, Brad Pitt, assim como muitas pessoas religiosas também o são. Porém, existem também religiosos bandidos, corruptos, criminosos e inescrupulosos, enriquecendo as custas da fé de pessoas simplórias e carentes de conhecimento. Por outro lado, também existem muitos céticos bandidos, safados e corruptos. Não é a religião e nem a ausência dela que define o caráter de uma pessoa, e sim a forma como você foi criado na transmissão dos conceitos morais dentro de sua família e na interação social. Com o advento da internet, paradigmas estão sendo quebrados, e um deles é a forma como os religiosos reagiam no passado quando ficavam diante de um cético. Hoje em dia, com a propagação via redes sociais e na internet como um todo, a racionalidade ficou mais presente, o conhecimento científico mais acessível e democrático, mudando lentamente a visão distorcida dos religiosos. O dogmatismo religioso está sendo desmoronado aos poucos pela educação e pelo conhecimento científico. Somos todos irmãos, somos todos irmãos, habitamos o mesmo planeta, e temos a obrigação de lutarmos por um mundo melhor e mais justo para todos. Somente através da honestidade, tanto de nosso pensar como de nossas atitudes, teremos a grandeza de nos intitularmos humanos. nos sintomas humanos. Amém.